Paz Paz Me deixe em paz Sai de mim e me deixe em paz Ah Nosso fogo se apagou Ah Nosso jogo terminou Vai pra onde Deus quiser Já é hora de você partir Ah Não adianta mais Ficar Paz Que eu não aguento mais Me deixe em paz Sai de mim e me deixe em paz Paz Que eu não aguento mais Me deixe em paz Sai de mim e me deixe em paz Ah Nosso fogo se apagou Nosso jogo terminou Vai pra onde Deus quiser Já é hora de você partir Ah Não adianta mais Ficar Paz Que eu não aguento mais Me deixe em paz Me deixe em paz Me deixe em paz Paz Que eu não aguento mais Me deixe em paz Sai de mim e me deixe em paz 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 Me deixe em paz